Por volta das 2h15 da tarde, a Cavalaria da Polícia Militar começa aqui a fazer a entrada ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Alguns carros com policiais, inclusive um caminhão, já adentrou o complexo e agora os homens da Cavalaria aqui com os cavalos estão aqui na porta se preparando em formação para fazer a entrada. Vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar, inclusive tem um outro caminhão da Cavalaria da Polícia Militar que já está preparado para entrar. É início da tarde, são cerca de 2h20min, quando os policiais se preparam para entrar no Complexo Prisional. Estamos aqui na porta no momento em que a Cavalaria da Polícia Militar já faz um cerco aqui na entrada. Alguns parentes aqui de detentos começaram a ficar aqui meio nervosos. Já entraram vários carros da Cavalaria da PM com policiais, inclusive um caminhão também entrou dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Agora a gente vê aqui outros homens da Cavalaria em posição aqui guardando essa parte aqui que seria a saída do Complexo Prisional. Essa é a situação de momento aqui por volta das 2h15min da tarde. Vários carros, várias viaturas e até um caminhão carregado aqui da Cavalaria da PM entrou no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Olha, o Fred Silveira até conversou comigo agora há pouco por telefone, já já eu vou ao vivo com ele aqui no Cidade Alerta, Goiás. E aparentemente a própria segurança pública informa que não há uma correlação, ou seja, não há relação nenhuma, entre a morte do vigilante penitenciário temporário de ontem, mas a esposa dele, com o motim feito hoje. Vamos fazer o seguinte, meninos, vocês têm todas as imagens, vamos mostrar exatamente como aconteceu. Me dá o vídeo da baderna dos detentos, porque tem pessoas que precisam trabalhar, não tiveram tempo de acompanhar o nosso telejornalismo, muito menos rede social. Pode colocar lá dentro, eu quero a imagem dos bandidos, dos bandidos aprontando. Ó, atiaram fogo nos colchões, cortinas, pode deixar, eu quero o áudio, Alexandre. Chama a reportagem, eles vão matar nós tudo, mano. Esse momento aí, eles até afirmam, pedem a saída do diretor, pedem a saída do diretor que assumiu. Diretor, linha dura, e eu defendo isso, acho que tem que ser linha dura sim, tem que passar a mão não. O próprio governador do estado deixou claro que quem governa a segurança pública é ele, ele manda nos policiais, não é bandido que vai mandar no sistema. Deixou claro. Queimaram tudo, fizeram uma arruaça. Pode colocar mais imagem, por favor, pra mim? No momento, então, em que os policiais adentram, porque demorou algumas horas pra ter, mas nem foi tanto, viu, gente? Por volta de duas e meia da tarde, duas horas da tarde, a polícia já estava toda preparada pra poder entrar, invadir o presídio e conter a situação. Ó, balas de borracha foram ali, né, atiradas, tudo mais. Mas a gente percebe essa imagem. Teve dois detentos que ficaram feridos nessa situação. E, aliás, dezenas de detentos que fazem parte de uma ala perigosíssima, que é a ala do... Nossa, quase que eu falo o nome da facção criminosa. Da segunda maior facção criminosa do Brasil. E eu não vou dar moral pra facção. Se eu falo a sigla da facção, esse pessoal se sente muito poderoso. Agora, eu chamo a atenção o seguinte, Cleberson, você vai vasculhar pra mim no seu computador a imagem da live. Porque isso tudo que eles aprontaram dentro do presídio foi transmitido ao vivo. Senhoras e senhores, adivinhem só quantos espectadores tinha nessa live. Participaram da live, assistiram a live. 24 mil pessoas. Quase 5 mil comentários na live. Esses caras mostraram realmente, mostraram que realmente não há alguma coisa que iniba. Senhor novo comandante aí do presídio, o senhor precisa acabar com a internet daí. Nosso repórter precisou entrar ao vivo e a internet não estava lá essas coisas. Porque tem um bloqueador, parece que é pro lado de fora. Os caras fazendo live que não caía. Perfeito sinal no Facebook. E eles mostrando o que estava acontecendo dentro do presídio. E durou muito tempo. Me dá o áudio, por favor. Tira esse amarelinho, por favor. Nós bebemos água de pomba aqui, entendeu? E nós queremos... Se o Estado não dá como se tratar, solta a desgraça. Olha só o que os criminosos fizeram. A família, nessa hora, fica revoltada com Cidade Alerta, se revolta contra jornalistas. Mas é uma realidade nua e crua. Os seus parentes não têm o direito de usar internet. Os seus parentes não têm o direito de ter um aparelho de celular dentro do presídio. Eles estão presos porque cometeram atos criminosos aqui do lado de fora. E assim precisa ser feito com rigor. Por favor, gostei muito, muito da palavra aqui do Estado hoje, colocando o criminoso no lugar dele. Bandido não vai ditar regra. Quem vai ditar regra é segurança pública. São os agentes preparados para isso. Tanto que, graças a Deus... Volta para mim, Dudu, por favor. Graças a Deus, nenhum policial que precisou entrar ali dentro para conter a situação... E tem mesmo ali os agentes que trabalham dentro do presídio, que é a polícia penal. Nenhum deles ficou ferido. Eu já fico feliz dessa situação. Porque é assim que tem que ser. Agora, acompanhar cenas de famílias ali, o desespero de uma mãe, de uma família que sabe que o seu detento, que o seu familiar está cumprindo direitinho a pena, ótimo. Mas quando a gente vê a revolta de pessoas que não querem que seus presos, que os seus parentes tenham regalia, aí é demais. Me dá o Fred Silveira, por favor. Fred, eu mostrei agora há pouco uma grande movimentação. Aliás, está a movimentação de parentes, de cavalaria e tudo. E é uma situação que aparentemente não é tranquila. Foi contido o motim, mas aí fora o negócio está o auge, hein? Exatamente, Silvia. A gente continua, claro, acompanhando aqui, né? Como eu disse agora há pouco, esse princípio de motim foi contido às três e meia da tarde, exatamente. Foi muito rápido até pelo trabalho de inteligência desenvolvido aqui. Só que do lado de fora, esses familiares ainda permanecem. Vou até pedir aqui, sair um pouco para o Marcos, só mostrar a movimentação. Eles estão muito longe, mas eles permanecem ali do lado de fora. E aí, Silvia, é um trabalho que realmente a gente tem que elogiar aqui o trabalho da Polícia Penal, justamente porque esse trabalho foi um trabalho que acaba naturalmente evitando outras coisas piores. Nós acompanhamos tudo isso desde o início, a nossa equipe esteve aqui, estava aqui desde o início acompanhando tudo isso. E, naturalmente, muitos parentes, depois da informação, tudo que vai ao ar, eles acabam vindo aqui para o local para tentar, como eu disse agora há pouco, uma informação com o preso que está aqui dentro, algum parente que está aqui dentro. Aqui ao meu lado, vou pedir até para ele vir um pouquinho para cá. Jonathan, pode vir para cá um pouco, por favor? Jonathan, que é superintendente de segurança penitenciária da Polícia Penal, está aqui ao meu lado, para falar um pouco para a gente com relação a tudo isso. Esse motim teria começado, se iniciado aí, na hora do banho de sol, na ala A, essa ala onde se tem hoje ali 467 presos, não é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, ela começou no final do banho de sol, quando foi o horário dos presos retornarem às suas celas, sendo que eles se negaram de retornar às suas celas. Começaram, então, um movimento hostil por parte deles, quebrando parte da estrutura e arremessando os servidores. Sendo necessário, acionaram o grupo de operações penitenciárias especiais, que entrou no pátio do banho de sol e eles se amortinaram no interior das celas, no interior da estrutura do bloco ala A. Sendo que ficaram amortinados por algum tempo, e após estabelecer uma negociação, eles se renderam de forma pacífica, indo até o banho de sol sem ser necessário o uso da força. Jonathan, chamou muito a atenção hoje os vários vídeos que foram publicados e compartilhados com familiares e também com todo mundo aqui do lado de fora. Essa é uma pergunta que, naturalmente, o telespectador se faz, e a gente repassa, então, para você com relação a isso. Fizeram, então, até uma transmissão ao vivo com essa rebelião dentro, acontecendo ali em tempo real, várias pessoas acompanhando, uma coisa até que, para mim, é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas, agora há pouco, inclusive, em coletiva, você chegou a dizer isso, que já está sendo feito um trabalho para evitar que isso aconteça. E agora, também, uma busca acontece justamente para encontrar esses celulares. Isso. No ano passado, como eu já havia dito em reportagens anteriores a vocês, foram feitas mais de 800 interceptações por parte dos nossos policiais penais, quando as pessoas tentavam ingressar com produtos ilícitos dentro dos presídios, das unidades prisionais, das mais diversas formas. Está sendo feito um estudo da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, para que trazer uma tecnologia que realmente coiba essa questão da comunicação dos presos com o mundo externo. Olha, Silvia, a gente está aqui, como você percebe, junto ao Jonathan e também aqui do lado de dentro, por uma questão de segurança da equipe, porque, meio-dia, quando nós estávamos no Balanjo Geral, jogaram garrafa de água, eles ficam gritando o nosso nome ali, então, por uma questão de segurança. Mas é importante a gente dizer que estamos aqui fazendo o nosso trabalho, trabalho que é importante tanto para a família quanto para os presos também. Não estamos aqui condenando ninguém, mas existe uma rebelião. Os presos, aliás, rebelião não me perdoa, que agora há pouco me corrigiram, é um motim, que nesse caso não tem vítima. O saldo de tudo isso são três presos que ficaram feridos. Os presos, eles chegaram a quebrar algumas coisas lá dentro para arremessar contra os agentes. Esses presos, eles foram contidos, mas também foram levados para atendimento médico. Não há, de forma alguma, como já está se cogitando até pelas próprias famílias, ninguém morreu aqui, Silvia. É importante a gente deixar isso. As pessoas estão ali do lado de fora, justamente esperando essa resposta, mesmo que a comunicação já veio do lado de dentro do presídio, já passou essa comunicação da situação. Então, repito, três presos feridos, sem nenhuma gravidade, situação controlada por volta de três e meia da tarde, tudo na tranquilidade aqui dentro do presídio. É importante também dizer que não foi para a casa de prisão provisória. Esse começo de motim só aconteceu na Alaá, que é bem aqui no começo do presídio, onde, como eu disse, existem aí 467 presos. É bom também lembrarmos que no final do ano passado, em dezembro, Silvia, mais de mil presos foram transferidos aqui do presídio para outros presídios, justamente porque há uma reforma acontecendo nesse momento aqui no presídio. Então, a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar aqui para levar informação para vocês.